Chegou gente, chegou, 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 chegou Vocês não vão acreditar no que é isso aqui né Ela é da Mr. Decoração Vou abrir aqui pra compartilhar com vocês já já o que que é Precisava bastante viu É uma capa para sofá Estávamos precisando muito e já já vou mostrar pra vocês o porquê gente Quem acompanhou o outro vídeo viu que a gente estava usando um lençol florido Estava lindo E aí essa capa para sofá já está pra chegar há um tempo Quando eles entraram em contato comigo gente pra enviar No momento eu estava com outro sofá Então eu falei que pra aquele sofá a capa não daria E aí eles me enviaram uma manta Que a coisa mais linda gente é aquela manta Ficou linda a decoração Veio com duas capas de almofadas também E aí agora como eu troquei de sofá Chegou a minha tão sonhada capa Eu não sei como que ela é Não sei também se vai dar né Assim porque eles fazem por medida Então eu não sei como que é o encaixe ali Vou descobrir agora com vocês Então vem comigo E a minha realidade do momento é essa aqui Estamos usando esse lençol florido aqui no sofá O sofá é lindo Eu sei que não precisa de capa Só que eu vou explicar a vocês o porquê Sabe o que acontece? Aqui está tendo muito mosquito Muito mesmo E aí vira e mexe A gente está deitado A gente acaba esmagando um sem ver né E aí quando vê o sofá está ficando todo manchado de sangue de mosquito Então nós preferimos colocar um lençol Já que não tinha nada Que a gente fica aqui assistindo TV e tudo mais Quando chega uma visita Que eu quero deixar tudo arrumadinho Eu guardo esse lençol Eu deixo só o sofá Aí geralmente na parte da noite Que a gente coloca esse lençol Porque a gente fica assistindo TV né Então é isso gente Eu vou tirar agora esse lençol aqui Adeus Porque chegou uma capa nova Que eu quero compartilhar com vocês Um outro detalhe também É que a gente recebe muitas crianças aqui né Da família, os vizinhos Eu adoro gente Adoro Quando o pessoal vem pra cá Enche a casa Eu quero deixar à vontade Então se vem criança Eles vão comer alguma coisa Aí eu também gosto de deixar sempre um lençol E agora eu não vou precisar mais disso Na copa nós fizemos um evento aqui E aí estava todo mundo comendo aqui Comemorando Pra quem assistiu esse vídeo Foi muito legal E nesse dia Foi o dia que eu senti mais falta de ter uma capa Olha como esse sofá é lindo gente Ele fica maravilhoso assim Sem nada Mas realmente Às vezes é super necessário E aí eu vou tirar essa manta aqui também Só queria deixar assim Pra vocês verem Olha Veio essa carta aqui É escrito para a Pamela Deve ser o cupom de desconto de vocês Olha que maravilha Capa de sofá retrátil e reclinável Da Mistero E ela fica assim Ela fica exatamente assim Eles me pediram a medida certinha Tá do sofá Então eu mandei Eu acredito que vai ficar certo ali no meu Mas se não ficar também Tem como ajustar Tá vendo? Ó Aqui vem dizendo Todas as informações certinhas Ó A costura das costas Deve ficar no espaço Atrás do encosto do sofá Centraliza a capa E amarra as tiras Encaixa os braços E amarra os laços Todo excesso de tecido Deve ficar no Vão entre o assento e o encosto Qualquer dúvida Investir a capa para o sofá Acesse o nosso vídeo No Youtube Então ó Google e Youtube Vocês podem procurar Lá que vai ter vídeos deles Para tirar todas as dúvidas Tá? Ó Vou abrir aqui Vou pegar ali a especificação Certinha Para falar para vocês Desse material aqui Tá? Qual é o tipo Desse material aqui Que aí eu consigo explicar melhor Vou pegar as informações aqui Olá Pomella Tudo bem? Nós da Mistero Decoração Gostaríamos de agradecer A parceria E ficamos felizes Por você fazer parte Do nosso crescimento Eu que agradeço Viu? A capa de sofá Mistero Possui um modelo exclusivo Que permite proteger o seu sofá Sem perder o estilo E a beleza Deste modo Para a sua casa Ficar ainda mais linda E protegida Estamos enviando a nossa capa Para sofá exclusiva Retrátil E reclinável De 1,96 Até 2,35 metros No tecido brim E na cor cru Então Esse tecido aqui É o tecido brim E ele é na cor cru Aí tem bege Tem branco Tem várias cores Lá no site É só vocês entrarem Que vai ver muitas opções Lá Muita coisa legal Inclusive Temos um cupom de desconto Com 10% Para os seus seguidores Usarem E o código É PAMELAMAGALHANES Então se vocês entrarem Para fazer a compra Lá no site Tem que digitar Esse código PAMELAMAGALHANES Na nossa loja online Que é www.misteriodecoração.com.br Esperamos que goste do recebido E quando postar A gentileza Marcar A arroba Misterodecoração Claro E usar a nossa hashtag Exclusiva Capa de sofá Mistero Se precisar de algo Não hesite Em falar conosco Tudo bem Abraços Mistero Muito obrigada Mistero Então gente Tirando a dúvida de vocês Esse tecido aqui É brim Na cor cru Vou abrir Gente É pesada Viu Parece um material Muito bom De eu lavar Olha Gostei Deixa eu abrir aqui Bem grandona Ó Legal Olha o tecido aberto Bem de pertinho Eu acho isso muito importante Porque por exemplo Quando eu fui fazer o meu pedido Eu não sabia O que que era brim E aí eu fui procurar No youtube E não achei nada Ninguém mostrando Sabe O tipo de tecido Então Agora eu já sei Ó o tipo de tecido Que é E vocês vão ficar cientes Também Muito bem costurado Tá vendo Todas as partes É bem costurada Vou colocar a capa Gente Que eu quero testar Nela tá bem certinho Ela tá meio amarrotada Mas aí nada que Se passar Não resolva Já coloquei a capa Guardei a sobra Dos tecidos Entre o vão do sofá Porque como meu sofá Não é retrátil Ele sobra mais tecido Do que o normal Mas você pode também Mandar a medida correta E falar que o seu sofá Não é retrátil Ou se for retrátil Vai vir com essa sobra mesmo Que é tudo adaptado Tudo certinho E aí não tá passadinha também Porque eu tô sem ferro Como eu falei pra vocês Eu ainda tenho que comprar Um ferro E aquele a vapor Seria perfeito Sabe aquele manual O pessoal usa pra roupa Para área de roupa Nas lojas Nossa ele é muito prático Ele é bem legal Não precisa ser aquele bruto Você consegue Manusear e passar Aqui na frente Tem esse acabamento Que aí você pode fazer Um laço aqui Ainda tô adaptando Aqui meus laços Mas eu sou muito ansiosa Gente Eu não consigo Eu queria muito Mostrar pra vocês Se eu esperar Ficar tudo perfeitinho Eu vou acabar demorando Olha como cobre A parte de trás Todinha também Gente Ele ficou todo guardadinho O que sobrou Eu fui encaixando aqui Tá vendo que tem tecido aqui E aí eu fui enfiando Lá pra baixo A cor também Não ficou feia Aqui na sala Porque as coisas São quase da mesma cor E aqui passando Ia ficar certinho Aqui eu consegui esticar Com a mão Olha como ele fica bonito Eu gostei muito E agora é bem mais prático De lavar Posso tirar Lavar a qualquer momento Já os assentos Eu não conseguia Ficar limpando E esse tipo de material Do meu sofá Que é esse aqui Se eu ficar passando escova Ele começa A ficar todo arranhado Não sei explicar Sabe? Mas não é bom Já a capa não Eu tiro e lavo Tranquilamente Aí eu queria dar essa dica pra vocês Porque de repente Alguém tem pet Cachorro Criança Em casa E aí acaba sujando Para pra comer alguma coisa E o cachorro sobe O gato sobe Enfim Quem tiver pet E quem tiver animal de estimação É uma ótima opção também E eu queria deixar uma coisa Bem clara aqui pra vocês É um prazer imenso Imenso mesmo Mesmo que eu pague Ou eu não pague Mesmo que eu compre Ou seja parceria É divulgar E ajudar as pessoas Então todas as vezes Que eu mostro pra vocês Algo que eu comprei Ou que eu ganhei É no intuito de ajudar A empresa que me atendeu bem É no intuito de ajudar A empresa que tá precisando De um crescimento Então Eu tenho um canal pra isso Eu não tenho um canal Pra mostrar que eu tenho Uma televisão Ou que eu tenho Um sofá Ou porque eu tenho Um tapete Que fulano tem Que ciclano não tem Não Todo mundo Vai ter tudo um dia Eu vim de onde Eu não tinha nada E hoje eu tenho tudo isso Que é pra honra e glória de Deus Eu sou muito grata A isso E eu quero muito Ajudar as empresas Também Então pra quem tá reclamando Gente Tem gente reclamando Falando que todos os dias Tem alguma divulgação Né Eu divulgo com todo Meu coração Então sempre que eu mostro Alguma coisa pra vocês É porque eu realmente Estou fazendo de coração Então cabe a vocês Quererem comprar ou não Querer ajudar pelo menos Seguindo a empresa Querer ajudar pelo menos Indo lá e falando Que viu Que foi através de mim Isso tudo ajuda De alguma forma Engajamento ajuda A curtida ajuda O like ajuda Tudo isso ajuda De alguma forma E pra quem não poder ajudar Nem dessas formas Ajuda em oração Porque eu sei O quanto é importante A oração Na nossa vida Pra tudo Então se você Você aí Que às vezes Manda mensagem pra mim Falando Poxa Pô Você tá prendendo foco Você tá Todos os vídeos Você tem alguma divulgação Você não faz mais decoração O meu canal Ele não foi feito Só pra decoração E sim pra mostrar Tudo o que Deus faz Na minha vida E é com muita alegria Eu compartilho com vocês E ajudo as outras pessoas Tá Começou a chover bastante Aqui gente Acho que o barulho Tá muito forte pra vocês Eu tenho algumas coisas Ali pra fazer Eu não sei Se eu vou continuar Esse vídeo agora Ou se eu retorno Com vocês amanhã De repente Eu acho que eu vou Emendar esse vídeo aqui Porque eu tinha algumas coisas Pra fazer lá fora E com essa chuva Não dá pra fazer As pessoas que me mandaram Esse tipo de mensagem Que de repente Tá um pouquinho chateado Com essa situação Espero que compreenda E se coloque No lugar das outras pessoas Porque eu tenho certeza Que se você Que fala isso Tivesse uma loja Ia amar receber uma divulgação Né Então pode contar comigo Se um dia você começar A vender qualquer coisa Conte comigo Porque eu vou fazer de coração Pra ajudar você Tá Tchau Oi gente Tudo bem Acabei de chegar aqui No supermercado Açaí E acabou de cair Uma chuva Fortíssima Cheguei na hora Tô aqui comendo uma ameixa Rapidinho dentro do carro Porque eu não consegui Ele me alimentar Tô na correria Desde cedo E aí eu tenho que fazer Algumas comprinhas Eu tenho feito Sempre as minhas coisas Né De comer Só que o Beto Não come as coisas Que eu como Porque eu tô Tentando fazer Uma reeducação alimentar E ele não Ele come Um monte de coisa Aleatória mesmo E ele vai Gente Olha a chuva Acho que eu vou ter que procurar Outro ponto E aí ele tá reclamando Gente Porque eu não tenho nada Pra ele Não tenho feito mais nada Eu vim comprar algumas coisas Gente Vim aqui no mercado Fazer compras E acabei de encontrar A Cláudia Cláudia né E o Rosenberg Rosenberg Diferente esse nome São meus seguidores Tô muito feliz Por esse carinho Já conversamos aqui Um pouquinho Né E ela falou Que assiste todos os vídeos E eu fiquei muito feliz De conhecer você Tá Obrigada Também Adorei Muito simpática Pessoalmente Obrigada Muito obrigada mesmo Viu Espero que a gente Se encontre mais vezes Também É isso gente Um beijo Tchau Já cheguei do mercado Guardei tudo Gente Não comprei nada E deu Nossa Um preço que eu fiquei Até passada Depois eu mostro Ali pra vocês Eu não trouxe nada Nada E olha que eu fui Comprar no açaí Que é o lugar mais barato Mas deixa eu falar Pra vocês Eu resolvi fazer aqui Um empadão Então vou limpar Esse peito de frango Aí vou pôr Pra cozinhar Porque eu quero fazer Um empadão cremoso Aí eu quero deixar Já tipo Alguns lanches Prontos pro Beto Pra ele comer Durante a semana Porque eu tenho Minha marmita Eu tenho meus lanches E aí ele fica E aí ele fica sem nada Pra comer Porque ele não quer Comer as coisas Que eu como Então eu vou fazer Um empadão Aqui pra ele Deixa eu abrir O armário aqui Só pra mostrar Mais ou menos Como eu guardei Ou não organizei Nessa cesta Aqui em cima Eu sempre coloco Pães Aí todos os pães Que a gente tem Pra lanchar Ficam aqui Aqui na parte de cima Tem essas Basilhas Grandonas Que a gente separa Os biscoitos Salgados Dos doces Lá em cima Tá vazio Porque realmente Eu não comprei Nessa parte aqui Deixa eu tirar Daqui Que isso aqui Não é daqui não Nessa parte aqui Fica biscoito de pote E fica tipo assim Amido de milho Aveia Esse daqui É mucilom Farinha láctea Nestor Fica tudo Separado assim Esse pote aqui Tem que sair daqui Porque era o doce Que acabou Deixa eu colocar Aqui em cima Ó E fica aqui O Nesquik Aqui na parte de baixo Fica esses vidros Que não tá preenchido Pra vocês verem Não comprei quase nada Que eu não preenchi nada Aí aqui eu coloco milho Deixa eu ver o que tem ali Na parte de trás Ó Tem Mate leão Aqui tem farinha Aqui é canjica Aqui é sal Aí nos potes assim Eu coloco feijão Macarrão Arroz Tem que até encher Esse negócio de arroz Aqui Nem lembrei de trazer arroz Ó Tá vendo Farofa Pronta Fica tudo aqui assim Aí já aqui na parte de baixo Eu tenho esse negócio aqui De quando eu vendia doces na rua E aí eu vendia os doces Tudo separado Porque eu vendia de loja em loja A Alameda inteira Conhecida lá na Alameda São Boa Aventura Pra quem é daqui do Rio Conhece Principalmente quem mora lá em Niterói Então eu uso pra separar tudo aqui Tipo assim Gelatina Alguns temperos Tá vendo Suco tang Pra uma emergência Às vezes não tem nada pra beber Eu não tô tomando essas coisas Mas eu gosto sempre de ter aqui Leite condensado Creme de leite Esse aqui tá vazio Não sei porquê Não me lembro o que tava aí E aqui fica os pacotes Ó Feijão Macarrão fica ali Miojo no cantinho Alguns enlatados Tá vendo Bolo de maçã pronto Porque às vezes eu quero fazer um lanche Vem alguém que eu faço um lanche bem rápido Ó Mucilão pra encher Maisena Farinha lá Tudo pra colocar lá Naqueles potes de cima Aí eu só coloquei tudo aqui dentro Nem arrumei, né Eu queria mesmo tá tudo organizadinho aqui Mas gente Vou falar pra vocês Eu dou graças a Deus Por termos condições ainda de comprar as coisas Fico pensando nas pessoas que não tem R$251 Ó Pimentão, cebola Só algumas coisinhas E nem foi muita coisa Tá vendo Extrato de tomate Ó Só coisas assim Sabonete Peguei nada demais Eu não trouxe um feijão Não trouxe um arroz Não trouxe macarrão Não trouxe nada Só trouxe coisa pequena Ó Tá vendo Trouxe uma massa de pastel Ó O filhado de peito foi R$15,20 Que eu vou usar pra fazer o empadão Trouxe uma coalho também Que eu gosto de fazer com coalho Foi R$9,60 Não sei se na cidade de vocês O preço também Tá isso Ó Bisnaguinha R$3,85 Trouxe um veja também Por R$4,20 Ó Farinha de trigo Trouxe um fardo de linguiça R$34,50 Creme de leite Ó R$2,75 E uma dica que eu vou dar pra vocês Das coisas que eu compro Eu sempre faço isso Ó Por exemplo O detergente eu compro E aí pra não deixar um monte de frasco Eu coloco nesse daqui Ó Que aí eu sempre vou usando pra repor Sabe Não precisa ficar com várias embalagens Ou você compra uma embalagem grande Que mesmo assim aquela grande de 5 litros é muito Pra ficar carregando, né Então eu gosto de deixar separado Por exemplo O detergente da Pia O resto eu deixo na lavanderia Ou você compra aquele vários frasquinhos assim Que eu acho que é de 1 litro E aí você preenche e deixa tudo junto E aí toda vez que eu preciso Eu vou reponho aqui na cozinha A outra coisa também É água sanitária Tá vendo Eu deixo no borrifador Que é muito prático pra fazer a limpeza aqui E economiza muito Álcool também, ó Eu já coloco no borrifador Então economiza muito também Dura muito mais do que você ficar usando Só com a tampa Porque parece que cai mais Não sei No borrifador ele distribui, sabe Aqui, ó Eu fico veja nesse azul, ó E nem encheu tudo Desse daqui Até tem um pouquinho aqui Eu acho que o Beto aqui não espremeu ali Mô, o veja é você que não espremeu tudo aqui dentro, né É Ah, foi isso mesmo, gente Eu achei que não tinha dado Ele não espremeu tudo Ainda sobrou um pouquinho aqui, ó Aí eu boto assim, tá vendo, ó Limpa vidros Isso aqui tem uma... Um spray para ambientes Eu gosto sempre de jogar aqui para deixar tudo limpinho O sifre não teve como encaixar não Mas também é muito bom E aí eu gosto muito de fazer isso Já deixar tudo assim Ao lado da pia Porque toda vez que eu preciso é só usar E no borrifador é muito mais econômico Já limpei e temperei o frango E aí eu coloco os temperos assim que eu gosto mesmo, né Coisa básica Mas porque depois eu retempero mais uma vez Aí eu vou triturar aqui a cebola Cortar o tomate Ó, o alho já tá bem douradinho Já refoguei o frango Coloquei tomate, cebola Alho, né E aí eu vou colocar água agora E deixar cozinhando Aí depois eu só desfio E mostro para vocês como faço a massa Pronto, frango cozido, ó Eu deixo com bastante tempero assim Para ficar bem cremoso E para desfiar o frango Eu vou usar a batedeira Eu gosto de usar com esse Tem esse daqui também Só que ele tem mais chance de quebrar Então eu não gosto muito Ainda mais que o frango tá frio Tem esse daqui também Só que eu prefiro começar com aquele E se aquele ele não triturar muito bem Eu finalizo com esse daqui Olha como desfia bem certinho E fica bem cremoso desse jeito, sabe? Porque ele já fica todo trituradinho Eu não gosto daquele frango Com aquele esfiapo grande, não E aí agora eu vou voltar para a panela Para o caldinho Para esse caldinho aqui, ó Que tá aqui Vou retemperar ele um pouquinho, né? Ver como que tá o gosto aí no sal E aí a gente faz ele ficar cremoso Para a massa é bem simples Só que eu tenho mania de fazer tudo a olho, tá? Eu vou tentar medir aqui Para falar para vocês Aqui eu tenho 500 gramas De farinha de trigo Só que 500 é pouca Então eu vou colocar um pouco mais Vou adicionar mais 300 Que dá 800 gramas de farinha de trigo Porque eu não gosto de empadão muito grosso de massa, não Aqui eu tenho duas gemas Vou colocar aqui E aqui eu tenho a clara A clara eu não uso, tá? Para um empadão Mas eu guardo para fazer uma omelete Eu não jogo fora, não O ovo tá caro Depois eu faço uma omelete para mim Coloco também sal Mas não precisa de muito Porque a margarina já tem sal E agora o segredo Tá na quali Só consigo fazer com quali, tá? Assim, eu aprendi assim Eu vendi assim Era sucesso Então a quali eu coloco A gosto Ou seja Até dar o ponto da massa, tá? Não tem uma quantidade certa Você vai descobrir o ponto da massa Que eu vou mostrar já já Vou colocar essa quantidade aqui Depois eu coloco mais E agora é só misturar Para mim é essa a pior parte Porque eu estou sem luva aqui de culinária E aí a massa fica na mão Quando eu fazia para vender Eu comprava aquelas caixas de luva, sabe? Eu fazia tudo com luva Mas aí desde que eu parei de vender na rua Acabou A luva eu não comprei mais Ó, por aqui já dá para perceber Que ainda está seco Tá vendo? Está muito seco ainda, ó Então eu vou ter que colocar mais manteiga Olha, esse é o ponto da massa Macio, está vendo? Você consegue modelar E fazer o que você quiser E principalmente, olha Não agarra no fundo, está vendo? Ó Esse é o ponto Você consegue fazer o que você quiser Ó Está vendo? Que ele pega no formato E está com essa maciez Esse aqui É o ponto que deixa Aquele empadão que derrete na boca, tá? Daqui a pouco vem um outro segredo Para vocês Pelo qual o empadão fica muito gostoso Agora eu vou reservar Esse daqui rapidinho Para a gente começar a montar Para deixar esse frango cremoso Já retemperei ele com cebola Tudo direitinho Joguei naquele mesmo caldinho Que estava na panela, tá? Eu vou acrescentar aqui, ó Um creme de leite Ó, inteiro Vou adicionar requeijão Aí com o fogo ligado Vou misturar isso aqui tudo primeiro Eu adiciono o milho, tá? Mas aí vai de cada um Tem gente que não gosta Eu gosto de colocar o milho E sem água E eu passo água nele para lavar Eu não gosto daquela água do milho, não Então eu passo uma aguinha Lavo, escorro E aí eu coloco aqui Adiciono também a azeitona Eu lavo antes também Porque senão fica com aquele gosto amargo da água E só assim, ó Já está bem cremoso Está vendo? Só que aí Quando assa Ele vai secar um pouco Então o segredo que eu faço é esse, ó Eu pego o amido de milho E adiciono numa xícara com água Faço tipo um leite E pode ficar tranquilo Que não fica com gosto, tá? Aí eu jogo aqui Mas tem que ser bem dissolvido, tá? E aí eu mexo bem Espero ele engrossar um pouco, né? Começar a ferver e engrossar Pronto, ó Agora sim está bem cremoso Do jeito que eu gosto Agora a dica Eu peguei um plástico daquele de legumes Só que limpinho Que eu compro rolo E aí eu peguei esse saco Abri ele ao meio Para ficar maior Tá vendo? Aí eu coloco a massa de um lado Aí do outro lado Eu faço isso aqui, ó Eu boto por cima E aí eu começo agora A abrir a massa Aqui dentro desse plástico Por quê? Para carregar a massa Fica melhor Para manusear Vocês vão ver Vão entender, ó Eu começo a abrir aqui, ó Olha que delícia Não agarra Olha, eu vou deixando Do tamanho que eu quero Deixa eu abrir aqui Que eu já mostro Pronto, massa aberta, ó E fininha, gente Esse é o segredo Do meu empadão, tá? Que ele tem a massa fina, né? Aquela coisa grossa Que você enjoa de comer, ó Olha como é fininho, tá vendo? Tem que ter até cuidado Para não quebrar E aí agora eu pego Esse plástico aqui E transfiro Para o pirex Que aí eu consigo Montar certinho Ó, eu vou fazendo Esse pirex quadrado Ó, a massa dá Para carregar, tá vendo? Ó Coloca aqui em cima Aí depois que eu coloco Aqui, ó Eu vou só empurrando Quando o pirex é quadrado Assim, bem maior Não fica nem com Essas marcas aqui, tá vendo? Ele fica mais esticadinho Para tampa é mais fácil ainda Vocês vão ver Quando fizer para tampa Ó, finalizei Olha, fica bem certinho, né? E bem fininho, gente Se eu der um risco Com a minha unha Parece o fundo E aí depois disso É só colocar, ó O empadão O recheio Bem cremoso, né? Aí o segredo também É não fazer o empadão muito alto Não, ele fica muito enjoativo Bom, pelo menos eu acho, né? Acho que a camada mais fina É melhor Eu vou colocar esse recheio aqui, ó E ainda sobrou bastante recheio E agora para fazer a tampa Eu fiz a mesma coisa, tá? Coloquei a massa aqui, ó Entre o plástico E aí é só esticando, ó Coloco aqui, ó Ela vem com o plástico Aí eu tiro o plástico O excesso aqui eu vou cortar Porque dá para usar ainda Para acertar eu uso uma espátula E vou tirando aqui para cima Porque eu não tenho a cidade de assar Essa parte da massa aqui, não E aí dá para a gente usar de novo Para outra coisa Para fazer uma graça Eu tenho esses cortadores aqui de coração Eu vou fazer uns coraçõezinhos para colocar ali Não precisa Mas eu estou afim Quando eu vendi um empadão Eu fazia essas coisas Ficava tão bonito Aí tinha gente que comprava para levar para a namorada Para a mãe Eu ainda escrevi a frase em cima Quando eu encomendava antes Agora eu só vou pincelar o ovo Aqui E olha, gente Esse ficou bonitinho Cheio de coração Escreto te amo Não ficou tudo remendado, tá? Porque eu não me preocupei Em fazer certinho, não Esse por ser menor Já ficou mais lisinho Tá vendo? Quando eu fazia para cliente, gente Eu tinha uma dedicação Fora de série Eu fazia tudo lisinho, lisinho As letras tudo impecável Marcadinho Eu gostava muito do que eu fazia Mas para casa está ótimo Eu só pincelar aqui E botar para assar Pronto Empadas assadas Esse daqui foi um rastinho de massa que tinha, né? Esse daqui eu também fiz um menor Porque sobrou E esse daqui é um empadão Ó, o te amo, tá vendo? Algumas partes ficaram mal passadas a gema Mas não tem importância não, ó Tá vendo? Por isso que está meio assim, branquinho E aqui também já tem molho de cachorro quente, gente Eu já fiz Aproveitei e fiz molho de cachorro quente de linguiça Que aí já deixa para a semana toda Que aí tem coisas para o Beto lanchar, sabe? Diferente Porque como eu não estou comendo essas coisas Ele está Ele sente falta de ter lanche Aí outro dia eu faço salgadinho Outro dia eu vou fazer umas outras coisas, né? Porque senão eu fico cansado para um dia só E agora eu vou levar lá para a mesa Para a gente comer e cortar Bom, gente Montei a mesinha aqui para a gente Olha que lindo que ficou Coloquei esse prato aqui de folha Esse jogo americano amarelinho, né? E não fiz mesa posta hoje não Mas coloquei aqui Para a gente comer E depois assisti um filme E olha como que ficou O empadão Mô, escrevi isso aqui para você Nossa Que lindo Vou comer então essa parte aí Ah, vai? Então tá Qual o tamanho que você quer? Grande? Cacara boa, grandão Gente, acho que está bem cremoso, hein? Brinco não Vou cortar bem aqui no final do te amo, tá? Está com a cara boa, hein? Bom, sempre foi um sucesso, né? Para os clientes Vamos ver aqui Tomara que eu não desmanche Porque eu acho que está tão cremoso Ih, vai quebrar, mozinho Vai Vai quebrar Eu cortei muito grande Gente, olha como que está cremoso Está claro aí, mô? A câmera Tá Ó, apoia aí Que eu vou ter que pegar outro para empurrar Está bom, hein, gente? Hum, que delícia Ó, que emoção Poxa, estava tão bonitinho Ah, você puxou o negócio? Aham Ah, agora o recheio Vai Ó, agora ficou feio, poxa Ficou tão direitinho Que é esse pedaço agora também Que importa a intenção Que importa a intenção Não, não, depois Depois? É Gente, hoje eu vou sair da dieta Eu vou comer um pedaço, tá? Tamanho eu corro atrás do prejuízo Vou comer só esse pedacinho aqui, ó Eu deveria pegar essa ponta Porque eu tenho muita massa Calma aí, gente Vou pegar o contrato Vou pegar daqui, ó Dali fica com a massa Da ponta Obrigada Nossa, é um pedaço Eita, ruim Nossa, veio maior do que o outro Que dieta é essa? Ó, tudo é um equilíbrio Eu tô... Bom, fala pro pessoal Quanto tempo que eu tô sem comer nada? Tem mais de uma semana Tem mais de uma semana É isso, gente Agora eu vou partir aqui Pra mostrar pra vocês Olha como que tá isso, gente Tá vendo o que eu falei pra vocês, ó? Ó, tem mais recheio do que massa E aí se torna mais molhadinho, né? Não fica aquela coisa tão pesada E é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje A gente vai ficando por aqui, né, Muzinho? Ah, é? Pode mostrar ali? O filme? Pode, pode sim Ó o filminho lá que a gente tá vendo Muito maneiro É, estreia na capa nova Ah, capinha nova Depois vocês vão ver É Meu tênis ali Que eu vou trabalhar amanhã Já deixa tudo na ponta Show É isso Filminho A gente vai ficando por aqui Mô, vou filmar você Cortando o seu pedaço, tá? Gente, a gente só não vai aparecer agora pra vocês Porque estamos com roupa à vontade, hein? Roupa de dormir Nossa, tua peça tá muito molhadinha, hein? Olha Olha Que delícia Então é isso, galera A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Dá tchau, Muzinho Beijo, gente Tchau Faça a receita e me falem Depois me falam se vocês gostaram Se fizer a receita Mande pra mim lá no meu Instagram Até o próximo vídeo Tchau